Música Música Esse é o Dois Pés do Dedê Divulga, jogador Quem é Joaquim Guzmã? Música Entre o outro e a Olha, olha o passado. Olha o passado, olha o passado nos tra Taycanas. E voada todo dia com a tropa do lozaco Com a tropa do lozaco Quem é Joaquim Guzmã?